O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas é um hospital de alta complexidade e de referência em urgência neonatal. Já são 21 anos funcionando, com 105 leitos de enfermaria e 22 unidades de tratamento intensivo. Em reconhecimento à atuação do ICAM, a Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma sessão especial de autoria da deputada doutora Mayara. A parlamentar destacou uma das principais ações do hospital, que é a manipulação de medicamentos na própria unidade. Ele tem colaborado muito para o atendimento de crianças do nosso estado. Ele foi onde foi instituído aquele tratamento da dose unitária, onde a gente tem redução de 40% de desperdício de medicamentos. Então, eu acho que é um tipo de manipulação que precisava ser conhecido por todo o estado. Já que a gente consegue essa redução de desperdício, a gente podia implementar em outros hospitais. E também exportar essa ideia e difundir essa ideia para o resto do país. Então, eu acho que é algo a ser enaltecido. O ICAM é um instituto que precisa ser valorizado. Ele é um hospital de retaguarda também. Não faz só cirurgias emergenciais das nossas crianças, mas também as eletivas. O ICAM realiza, em média, 20 internações por dia. E a lei da capital também atende pacientes de estados como Roraima e Pará. A lei da capital também atende pacientes de estados como Roraima e Pará.